A CIDADE NO BRASIL Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broa e beber vinho O fogo da minha aldeia, canta do outono ao verão Campa a terra sempre ao trigo, mata o porco e a tradição À noitinha se está frio, recolha a casa à lareira Cantigas ao desafio, é só festa e brincadeira Atriz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, desculpe. Eu vou mover. A Margarita já está a esconder. Essa comida parece muito boa. Vamos ver se ela é sabrosa. Isto é que é, Manuel. Um dia de frio. Terrível. Está mesmo a apetecer a comodinha de porco, não é? É sim. Boa noite para vocês. Obrigada. Como é que vai a senhora? Olá, uma boa tarde. Muito bem. Obrigado. Com esta comodinha toda aí a cheirar tanto bem. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Bebe ao dogueiro. Com A mulher desculpacia de cáo,combido. Legal. O que você recebeu aí? Está cheira bem a comodinha, não está? Está cheira bem, está. E a ferrecer é como é? É verdade, é verdade. E aí, companheira, como é que está? Comodinha para comer e uma coisinha da... Já? Biola! 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 Obrigado. 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 Isso parece bom. Olha, é muito bom vê-los outra vez, feliz ano novo, mas já há um tempo que a gente não se via. A gente precisava, era uma bandeja grande. Talvez a comida toda. Obrigada, igualmente. That a recording? That is recording. You wanna say hi to somebody? Enfio? Okay, hello Uncle Sam. Oh. We'll see you when we come in the summer. Okay. Hey. Um. 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 Obrigado. Olá, senhor Anjo, como é que está? Tudo bem, vamos. Não vamos melhor porque não é possível. Vamos andando, não é? É, a trabalhar e andar sempre para frente. Diz-me que há uma coisa, Anjo, outra vez numa matança. Alguém tem que fazer isto? Alguém tem que fazer isto e tu gostas, não é? E está a ficar pouco já. Já não há muita gente que gosta de fazer isto. Já não há muita gente? É, dá muito trabalho. Um trabalho sim, é assim, muito trabalho. Mas, achas que cada vez tem menos pessoas que querem fazer ou as pessoas não sabem? Eu penso que é as duas coisas. Não querem fazer porque dá muito trabalho e há muitas pessoas, por acaso as pessoas mais antigas, as outras também não sabem. Ah, é tão triste um bocadinho que é uma tradição que veio de lá e cada vez, a gente vai vendo que muitas festas não querem fazer. Estão a ver as pessoas que têm aqui? Está bem que venderam muitos tecados, foi os dos santos que foram para fora, mas as pessoas antes querem vir-se para a comida e vão para as suas casas e nem sequer aqui vai. Não será também que uma sexta-feira não há uma boa ideia para fazer uma matança? Sim. Eu não sei porquê já a causa do surto vai fazer também uma sexta-feira, não sei por qual é a razão. Porque uma sexta-feira é assim. Para quem trabalha das oito às cinco da tarde até que chega a casa e se preocupar para chegar aqui… É. Esse é o problema. E para os minutos te crias e tu tens uma família, é mais difícil. E há sempre que não gostam de fazer um salmo. Fazem sempre a sexta-feira, não sei por qual é a razão. Especialmente porque agora não há outras festas. Não. Amanhã não há nada. Amanhã não há nada. E penso que era muito melhor se fosse amanhã. Muita gente não trabalha ao domingo. Mas há uma razão, é? Há uma razão, é? Há uma razão, é que pode ser para a sexta-feira. Tu já sabes fazer muitas coisas desde matanças. Poderias, ou como outras pessoas, poderiam-me ajudar a… I don't know, a ensinar as pessoas mais a fazer. Ensinar ou até gostava de ensinar. É preciso que alguém tenha vontade de aprender. Ah, ok. Eu tenho um filho que ele gosta, mas é aquela coisa que não se interessa. Se vier, veio. Se não vier, quer dizer, também já sabe fazer alguma coisa. Mas tem que ter um entusiasmo. Se não tiver um entusiasmo… E digo uma coisa, eu penso que isto mais tarde, não digo que acabe. Mas vai diminuir, porque se não tiver jovens que se interessem e começam a fazer as coisas, vai diminuir, não de outra maneira. Claro, claro. E depois também as festas não podem fazer sabendo que vão gastar muito dinheiro e depois não vêm bastantes pessoas para vender. Aí é tal. Eu faço um investimento de muito dinheiro e faço um investimento de tanto. E se não tens investimento que dê lucro nenhum, o que é que estás a fazer? Nada. Achas que agora a maior parte das matanças estão a vender etiquetas 30 dólares? 30, 35. Já não é um bocadinho, pouco dinheiro para um prato de comida especial enquanto tudo está tão fácil? Eu penso que é. Eu penso que o caranguejo já subiram e eu penso que as matanças também vão subir. Porque tu tens de pensar que tu tens guenho, batata doce, terroimos, linguiça, o estela que dá bastante trabalho a fazer. A carne, toda a gente sabe o preço que ela dá, que isto é assim, não é. Toda a gente sabe o que é o preço. E o trabalho que dá. E tu tens de fazer um apoio. Porque ela só para a randora, um lugar deste não é barato. É, é. Até que já não há lugares menos, pelo menos 2.000 dólares se quiser uma portuguesa. Este é o dobro. Este é o dobro. Ainda por cima. E uma matança não é hoje. Hoje frita-se a linguiça, frita-se a mucela, isto já é aqui. Há uma semana a trabalhar. Há uma semana. A apanhar as sabolas, limpar as sabolas, cruzar a mucela, fazer as papas de arroz, tudo estes dias. Já. Só é dias e dias e dias de trabalho. Se fosse para pagar, essa gente toda... Não é para dizer que me esquece-te. Não, não pagava. Não pagava. Não pagava porque... Eu acabei de ver a carne aqui da empresa este ano. Eu comecei na terça-feira nisto. E terça-feira hoje. Só se fosse para pagar tudo, nada. Já. Só tu é que és a pessoa mais encarregada... Da carne. É isso. Foi eu esta. Fazer as caras... Já. E aí, para terrasmos já há duas ou três pessoas que querem fazer, mas ninguém quer fazer. Dá muito trabalho e nem querem estar ali. Já. E depois ainda há... E depois ainda há quem se queixe? É, ainda há quem se queixa. Que não é bastante. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. É muito caro. Ou não está ao gosto daquele. Ou não está ao gosto daquele. Ou não está ao gosto daquele. Ou isto havia de ter sido assim. Ou isto havia de ter sido assim. Ou isto havia de ter sido... Mas... Tu estás a fazer comida para a milha de pessoas. Não estás a fazer comida em tua casa. É. Nem muito ao mar. Nem muito à terra. Right. Tu tens de pensar isto. A minha casa faço de uma maneira para a pessoa que tens de fazer de outra. Não vou de dar sal bastante. Não! Tu tens de... Tem que ser. Tem que ser, cara... No meio. No meio. Tem que... Alguns não vão gostar, e outros vão gostar. Pois paciência. Não se eu não agradar ou todas, também não vão agradar. É, exatamente. Olha, o pouco que a comer, que isto é esta agora, não se pode comer muito. Estava muito saboroso. Estás sempre para baixo. E... iogalá que esta tradição das matanças, nunca acaba, porque é algo que vem dos Açores para a gente, dos nossos pais, dos nossos avós e cada vez a gente, já a nossa idade, já a nossa idade, já cada vez está mais difícil de ir trabalhar como tu dizes uma semana inteira e depois chega o dia e muita gente não aparece. Muito simples, aqui nesta cozinha hoje, quantos jovens se viram aqui, foram contados por os dedos e nem uma mão cheia, não estou a chamar velho ou ninguém, é aquelas pessoas de uma certa idade, se não viessem, isto não se faz. São uma meia-idade. Uma meia-idade. As idades têm a meia-idade. Foi os que vinhamos de lá. Foi os que vinhamos de lá. Se não for os que vinhamos de lá, a gente não faz. Não, não se faz, não se faz. Olha, obrigado. Não, sempre adoro, gosto de falar consigo. Sim. E que continuemos a fazer isto e que, oxalá, oxalá, que tenhamos mais pessoas que se dediquem a fazer mais, a manter as nossas tradições. Mas não é só isto, a nossa sopa de Espírito Santo também está a ficar cada vez a menos, cada vez a menos as pessoas que querem fazer, e se ninguém se envolver, acaba-se. Quem não vai ver quem faz, acaba-se. Também muita gente já nunca está a vender etiquetas, só que cada vez torna-se um bocadinho mais difícil. Porque não querem. É sempre bater à mesma casa as mesmas pessoas e é assim. Já. Ouvi isto há poucos dias. Não sequer está assim para pedir às mesmas pessoas. Pessoas, a mesma coisa. Será que é sempre as mesmas pessoas aqui a trabalhar? As mesmas pessoas que vêm comprar etiquetas? Só, no final das contas, provavelmente, se for de roda da sala, vai-se ver, é sempre as mesmas pessoas. Vai sempre. 99% das vezes é as mesmas pessoas. Posso lhe garantir isto, claro. Obrigado. Sempre agora. E continua a fazer o que tu gostas também, que eu sei que tu também gostas. É isso, é verdade. Para caso, gosto gostei. E um ano novo sempre bom e que a gente vai aumentando a nossa cultura, as nossas tradições e aquilo que nos cheia, faz a alma ficar cheia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Dois... Duas pessoas que têm trabalhado incansadamente, não é só hoje, é sempre que os vés. Ah, o que é que os leva sempre a trabalhar tanto para manter estas culturas das nossas festas? Eu gosto da filhar Mónica. Já fui presidente da filhar Mónica, já fui professora e da filhar Mónica por duas vezes. Eles pedem-me ajuda e talvez tenham pedindo jeito para fazer isso. Depois depois pedem-me ajuda e ainda não têm que dizer que não. Mas não é só para filhar Mónica. Eu vou para casa do doutor. Ah, sim, que eu venja todas. Mas pedem-me ainda sem dizer que não. Eu estou ligado a tentar fazer nada e depois vou ajudar. São uma maneira de vir aqui e distrair um bocadinho e ajudar a comunidade a manter uma tradição. É verdade. Obrigada aos dois. Um feliz ano. E que a gente continue sempre a ver os seus rostos sorridentes a ajudar as nossas comunidades. Muito obrigado por haver este canal. Também queria desejar uma saudação à minha filha que está em Ohio. E hoje eu estou tendo a atingir as minhas netas e gente que têm uma boa saúde e a viagem aqui. Ok. Beijinhos para elas, para as minhas e duas filhas. E vão ver gente, para as minhas netas. As pessoas que nos vejam. Boa, boa. Já estão a planear bem às ilhas? É, este ano a gente não vai ir. Este ano vou ficar por cá. Está, vou ficar por cá. Também se posso ficar por aqui. A América é muito linda. É, e é grande. E é a nossa terra onde a gente vive. Também estive lá o ano passado. Já estive lá muitas vezes. Portanto, agora estou fazendo um break, um intervalo de... Sim. Olha, eu vou deixar comerem e obrigado de novo. Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado. Obrigado. E este ano é muito batista. Como é que foi a comodinha, Walter? Bem. Foi bom? Não. Já. Toda a gente gostou da comodinha ou não? É bom. Estava boa? Muito boa. Está bom, está bom. Quando a comodinha é boa, é sempre boa. A gente já. É bom, bem, bem. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Número 1 Número 1 está o Sporting! Está na boca! Ainda hoje o Sporting é que tem que ser... Amanhã não sei, mas hoje já! Também é que interessa hoje, não está? Hoje já! A gente está a ver isto, vamos! Como é que se está? Está bom! Está bom! Está bom! E como é que estava a comida? Muito boa! Muito boa! Coisa de frito, roubamos e vinte cheio? Ah! Fez pensar um bocadinho, está lá na terceira Coisa de frito! Ah! E está bastante lá! E está lá bastante bem! Frio e chuva! É o tempo agora! Aqui não tem a chuva, mas também está a frio bastante! A Tânia não quis vir porque estou em casa... Está duentinha, duentinha! Oh, não! Um beijinho para ela! Eu vou com a chaca! Um beijinho para a chaca! Pronto, estamos arrematados! Um beijinho para a chaca, com os livros, E os dois! E a gente vai com a chaca! Olá! Uma boa noite aos dois! Olá! Olá a começar a ser Adília! Como é que estão a começar este princípio de ano? Está bem, o ano novo. Hoje em 2024. Com saúde? Saúde faz alegria. É verdade, eu imagino que tanto. É verdade. E já estamos a começar nas nossas festas, comissão com as matanças, isto já é muito bom. É verdade. Então é tudo muito bom, comida está boa, boa cerveja, bom vinho, tudo bom. Só dá para aquecer um bocadinho. E a Moçela foi o melhor. Foi o melhor da Moçela? Ah, eu já ouvi falar nisto. Só, gosta muito das comidas, das matanças. Eu gosto, mas a Moçela não é comigo, não gosto de Moçela. Não gosto da Moçela, já. Só, mas ele come, eu trago ele, ele é que come. Ele come, mas come o resto. Gosto, já, está tudo muito bom. Eu vi que estava muito bom, vi isso tudo muito bom. Muito bom. Ai, que bom. Que bom. Quando vem a Moçela, isso é o que o marcando diz. Sou o Mikey, give it to Mikey. Give it to Mikey. So, vai tudo para si. Yeah. Sou o Mikey, era uma comorcha que fazia antigamente com fern flakes. E comiam todos e diziam, oh, não é para esta, give it to Mikey. Ah, isso é bom. É bom, isso é bom. É bom só, é só o man. É bom, é bom, é bom. Olha, passem um bom, tenham um bom ano. Com muita saúde, com tudo bom. Que seja melhor do que aqui onde é que não se sabe. Sim. Porque essa cidade lá há o meus tios, meus tios em São Jorge, primos também em São Jorge e primos em São Jorge, tios no Pique na Badalena e primos em São Miguel na Pazão de Paz, tenham um bom, feliz ano novo e o 24 seja cheio de saúde, de solidariedade e amor e paz e o xalá que estas guerras acabarem. O xalá que sim, o xalá que sim. Isto é paitear só por causa da terra, isto é uma tristeza. Não leva a lado nenhum, não leva a lado nenhum. É triste, é triste. Estou-me a pensar, estou-me lá lá aos Açores, eram para aí o ano passado, este ano passado, é uma hora. Eu tive problemas aqui da... Nós quer dizer o xalá que sim. O xalá que sim. O xalá que sim. Olha, os desejos é que têm os dois um feliz ano e que continuem bem. Obrigada. 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 Ok, obrigada. 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 Obrigada, todos nós estamos passando às coisas boas, não, Daniel? Aqui está. Sim. Só já agora que estás aqui, Daniel. Diz-me lá. Quando é queundec vai fazer uma matassa? Ainda te posso dizer, eu gostava, a gente gostava de fazer, antes já fizemos muitos anos, mas agora tive muito ano que a gente não faz, é gostoso começar outra vez a fazer. Mas pode ser que um dia destes alguém resolva e faça. Seria uma boa ideia, seria bom. Dá muito trabalho. Mas tudo dá trabalho. E parece-me que dá uma cozinha. Hoje em dia não há nada sem trabalho. Nada, nada. E manter uma cultura é sempre uma coisa boa para a nossa comunidade. E especialmente para muitos lugares que já não querem fazer. Porque hoje em dia já não querem ter aquele trabalho que os nossos pais tinham. Os nossos avós tinham. E depois isto vai e vem devagarinho e vai devagar. Achas e vês que cada vez tem menos pessoas em festas? Ou continua mais ou menos o mesmo? O que é que tu vês lá em Birraque e sei que estás sempre em Birraque? Estou sempre ali, mas também em outras festas já há algumas. Também na Atuora também. Mas diretamente... Gente nova não até como havia antigamente. Hoje em dia mais gente com certeza... Já é uma meia-idade. Já é uma meia-idade. Já é a nossa idade. Sim. Mais novos também, mais novos que a gente. Mas sim. Antigamente era tudo... Uma família toda ia para a festa. E hoje em dia já não. Os filhos já não querem ir e os pais já que vão. Não a todos, mas a maioria. É verdade, é verdade. Vês isto. Vês há alguns jovens, mas cada vez já há menos. Sim. E eles não aprendem, só cada vez vai ser pior. Eu digo isto, porque também tem dois. E eles dizem que o pai vai trabalhar para a Birraque. E eu disse, é, olha, muita saúde para o pai, mas a gente vai para aqui e para lá. Já não. Eles gostam, mas não vão. E não posso brigar. Sim. Sim. A mentalidade dos nossos jovens com a mentalidade das pessoas de uma certa idade é completamente diferente. Sim. Já não é mesmo a mentalidade. É a mentalidade de... Está muito diferente. Vão acampar, vão para outros lugares e passem um monte de tempo que sejam amigos. Diferentes maneiras. Diferentes maneiras. Diferentes maneiras. E se for já para as festas, é o que as festas têm, é o que eles fazem. E se não... E agora quando vão com os amigos já é outras coisas. Já é. Já estão acostumados a outra coisa. Olha, obrigado Daniel. Muito obrigado. Quando começares... Eu vou... Eu vou seguir a coisa. Quando começares a matança lá, já podes contar comigo que eu estava lá. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço-te tanto. Ok? Se eu ia obrigar todo o trabalho que eu sei que fazes um trabalho incansável ali. Muito obrigado. Há... De muitos anos. A tua família. E eu sei que não é fácil. Como tu disseste agora. Deixar a família em casa. Eu sei que o inglês vai contigo sempre. Só tem uma esposa que segue sempre os teus passos. Já é muito bom. Graças a Deus. Sim. Mas mesmo assim, muitas vezes tem que se deixar as nossas coisas. Para fazer algo pela comunidade. Oxalá que todos saibam apreciar o que tu tens feito. Pois muito obrigado as tuas palavras e muito obrigado por tudo. Ok. Obrigada. Um feliz ano. Igualmente para ti e para o Álvaro. Ok. E para todo o mundo. É verdade. Muita paz. Muita paz. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Olá. Olá. Pastores. Os cabezinhos parecem muito quentinhos. Aquião fica os pequeninos. Assim fica os pequenos. Não. Obrigado. 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 Soltes-vindos. Tratação. Que ele já se liga prazer. Deixe-vos nossos Unas raparigas Danças do velho e do novo Processões, fé e cantigas Nós vamos todos A matança do porquinho Comer favas, cozidinhas Comer brúe de vervinho Let's go everybody Until this big night When they eat good beans Cornbread and drink good wine Eu vou, eu vou É o som do meu lugar